Parece que nunca fui assim O mundo sempre foi esse Eu não vintei por mim Se antes pudesse chegar O que hoje vejo Talvez não fingiria ser O que não sou Quebrando vidra só pra me mostrar Onde a fumaça há fogo, meu bem Cuidado para não se queimar No meu receio, o julgamento E o preconceito contra a minha própria espécie Uma nova vida Infinitamente vida Realmente verdadeira Uma vida normal É hora de decidir Não posso mais viver assim Destruindo para criar Válvula de escape Fugindo da realidade É hora de se decidir Se eu posso mais quejar Não temo o que me tornei Mas sempre tenho que passar Voltar a ser o que sonhei Que um dia espero me tornar Me entreguei Eu quis me ver de ponta cabeça E vou tentar achar o que Eu não budei Quis me perder Pra não achar Válvula de escape Fugindo da realidade É hora de se decidir Não posso mais cediar Uma nova vida Infinitamente vida Realmente verdadeira Uma vida normal É hora de decidir Não posso mais viver assim Destruindo para criar Uma nova vida Infinitamente vida Realmente verdadeira Uma vida normal É hora de decidir Não posso mais viver assim Destruindo para criar